E no Dia Internacional da Mulher foi lançada hoje em Belo Horizonte uma campanha para incentivar os cuidados com a nossa saúde. A repórter Mariana Silva tem mais informações. Boa tarde Ruth, boa tarde pessoal de casa. Nesse Dia Internacional da Mulher, hoje a gente está aqui com a Inês Caterina, ela que é diretora da SOGIMIG, Associação Mineira de Ginecologistas e Obstetras. E eles estão fazendo uma campanha para conscientizar as mulheres da importância de consultar o ginecologista, não só em um dia, mas durante todo o ano. Eles estão aqui na rodoviária conversando sobre isso. Então doutora, conta pra gente por que é importante consultar o ginecologista, não só em um dia, mas no ano todo. É, na verdade a gente está lançando a campanha, né? É menos pudor, mais poder, no sentido das mulheres não procurarem, não apenas os ginecologistas. Hoje no Brasil existem muitas mulheres que têm vergonha de ir ao médico e principalmente aos ginecologistas. E acabam tendo doenças que poderiam ser totalmente curadas porque não vão se consultar. Elas têm vergonha de falar, têm vergonha, não conhecem o seu corpo. Então essa campanha é no sentido da mulher se conscientizar da importância de procurar o médico, o ginecologista, pra ela se conhecer, pra ela ter uma vida saudável e evitar problemas no futuro. A gente sabe hoje que o câncer de colo de útero e o câncer de mama são doenças muitas vezes evitáveis ou que se diagnosticadas muito precocemente tem um percentual de cura muito alto. E o que a gente vê hoje é uma mortalidade ainda muito grande por essas doenças que são muito evitáveis. Então o empoderamento da mulher que tanto se fala não é só o discurso, né? Passa primeiro pelo corpo, né? Exatamente. Quando a gente lança menos pudor, mais poder, é o poder da mulher de se conscientizar do seu corpo mesmo. É voltado pra saúde. A mulher tem que se conhecer, ela tem que saber, conhecer a sua mama, conhecer a sua genitália, até porque se surgir algum problema ela pode identificar. Muitas vezes quando surge problema, a mulher nunca se examinou, ela nunca se conheceu. Então ela demora muito mais a descobrir algum tipo de problema. Ótimo. Então, gente, fica aí o alerta, fica a dica. Se conheçam, saibam como é seu corpo e vão ao ginecologista. Voltamos aos estúdios. Tchau.